Olá novamente, depois de falar tanto sobre o negócio do marketing multinível, os méritos de fazer esse negócio, vou dedicar esta sessão para você que já trabalha com o marketing multinível e não sabe como recrutar mais pessoas para a sua rede. Se você já está trabalhando neste ramo, você pode usar este curso para recrutar mais pessoas. Daqui a pouco eu vou te dizer como na prática você pode fazer isso. Eu pessoalmente usei esta mesma técnica para colocar 41 pessoas em 30 dias na minha rede de destination. É uma empresa de marketing multinível que estava aqui no Brasil, anos atrás. Infelizmente esta empresa acabou saindo do Brasil a despeito do seu sucesso inicial, porque ela não se adequou para os critérios da Anvisa. Mais tarde eu ouvi também rumores que não foi bem assim, a Anvisa existiu uma propina bilionária e quando a Thaís chamou direito de auto pagar, eles foram parados de vender no Brasil e acabaram saindo do mercado, infelizmente. Que foi uma pena porque minha rede estava em crescimento absurdo e justamente quando consegui chegar a nível de esmeralda, a empresa saiu. Isso lhe mostra o verso da corrupção no Brasil, se fosse corrupção. Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pessoas deixaram de ganhar dinheiro? Este é um dos riscos que você tem no multimercado de pagos de multinível. Esse é o motivo por que eu estou contando para vocês essa história. Esta para mim foi uma lição e saibam que esta não foi a primeira vez que passei por isso. A verdade é que eu fui uma espécie de junkie de marketing multinível. Ou seja, eu entrei em qualquer empresa de marketing multinível só para ver se vou conseguir recolar ali ou não. Fiz isso porque eu queria criar um programa que qualquer pessoa que trabalha no ramo de máquina multinível pode usar. Um programa que é 100% genérico, que pode funcionar para qualquer empresa de máquina multinível. E este programa eu chamei o Milenário de Bolsa. Eu tentei a Herbalife, a Oriflame, a Nature Sunshine, a Telme, a empresa de telefonia. A minha conclusão de tudo isso é que a máquina multinível é um bom negócio, mas você deve saber como analisar essas empresas antes de investir seu suor e tempo promovendo os negócios deles. Então, o que eu estou dizendo aqui vem de uma vasta experiência no ramo. A seguir eu vou lhe dizer quais empresas você pode e deve experimentar e quais empresas você deve evitar. Vou citar apenas sete dicas, mas se você as segue, você vai se dar muito bem neste negócio. Então, sete dicas para ter sucesso no negócio de marketing multinível, ou sete dicas para analisar as empresas da marketing multinível. Dica número um, a empresa. Quem é esta empresa? Quantos alunos estão no mercado? Quem é seu fundador? O produto é bom mesmo? Ou existem no mercado produtos semelhantes, da mesma qualidade, mas bem mais baratos? Existe uma vantagem real na aquisição do produto ou serviço? É uma empresa transparente que paga os impostos? Isso porque os impostos sobre os cosméticos, por exemplo, são altíssimos. É impossível de ser viáveis para negócios de marketing multinível. Então, essas empresas simplesmente se negam. Mais logo ou mais tarde, a empresa é pega, parada de operar, e as pessoas da rede param de receber suas comissões, independente da rede que elas construíram. Se a empresa vende produtos digitais fora do Brasil, é bem provável que eles não pagam nada no Brasil. Mas, mesmo assim, o que eles promovem pode ser até viável e lucrativo. Hoje em dia, existem empresas que usam Bitcoin ou uma moeda digital como seu modelo operacional. E o pagamento é em dólares americanos, como cartão de débito americano. Isso pode funcionar e ser ótimo, mas certifique que você entende bem o negócio e que é algo que funciona. Então, se alguém convidou você para juntar essa empresa, olha, amigo, não tenha vergonha de perguntar a este cara, olha, você ganhou dinheiro? Mostra para mim. Comprova para mim que você ganhou. Que eu vou ver. Porque, se ele ganhou dinheiro, obviamente é uma empresa que dá para ganhar dinheiro com ela, não é um papo furado. Outra coisa que você pode fazer, você pode pedir que ele mostre para você o extrato. Agora, se a pessoa fala, olha, não, nunca ganhei dinheiro com essa empresa, então, não estou falando para você não tentar. Vale a pena tentar, se a taxa de entrada é pequena. Às vezes vale a pena. Eu vou dizer uma coisa para você sobre o negócio de máquina multinível. Não existe no mundo nenhum negócio, nenhuma operação de negócio que apela tanto, tanto, tanto para a ganância da pessoa, como no máquina multinível. Eu vi isso na Herbalife, eu vi isso em todas as empresas. Todas apelam para o sucesso, para a ganância. O cara ganhou tal mil reais por mês, este cara ganhou, recebeu um carro de presente, este cara ganhou, recebeu uma viagem para a costa de Sao Ipe. Esses são os marcadores da ganância. Você nunca vai ver nenhum negócio que apela tanto para a ganância como o negócio de máquina multinível. E por isso, se elas apelam realmente para a ganância, seja ciente que este é o modelo operacional de máquina multinível. E sendo assim, verifica, conheça a empresa, verifica que o produto realmente tem aceitação no mercado. Se você for recrutado por alguém, pede que ele mostre para você que realmente é a prova, que realmente ele ganhou dinheiro. Isso nos leva para a dica número dois, evite empresas que operam como bicicleta, ou seja, evite pirâmides. Um minuto, Robert, você disse que máquina multinível não é pirâmide? Sim, disse. Mas eu disse isso em referência para empresas que são legítimas em termos de máquina multinível. Por exemplo, vamos dizer que você tem um cara chamado João, que inventou um aparelho OX. Ele inventou uma empresa de máquina multinível que cobra adiantado pela venda da incomodata, ou seja, venda adiantada do produto, que você, aliás, não recebe, só que o produto é guardado no galpão da empresa. É que eles vão vender o produto para você. A empresa vai vender o produto para você com o preço mais caro, então você vai receber mensalidades no valor, por exemplo, um salário, dois salários mínimos por mês. E se você compra o plano super com número maior de aparelhos, você vai ganhar três salários mínimos. E se você investe no pacote diamante, você vai ganhar cinco salários mínimos por mês. Eu estou apenas chutando números aqui só para você ter uma ideia de como funciona como essas operações de bicicleta operam. Então, seu trabalho é promover as vendas da empresa, e seu investimento é a taxa de adesão, mais os pacotes dos aparelhos que você compra para o atacado incomodado da empresa, que ela vende para você. Olhando este plano, você percebe que não precisa ser um grande gênio. É fabuloso. O plano é fabuloso. Você investe X e recebe seu dinheiro de volta em seis meses, e depois vai ver lucros, porque você vai receber X reais por mês todos os meses. por exemplo, por um ano. O problema com essa empresa é que, óbvio, que o dinheiro que eles pagam para você, das mensalidades, em salários mínimos, deve sair de algum lugar. Esse lugar é dos bolsos dos novos integrantes. Este é o que nós chamamos de operação de pirâmide. Evite, evite. Agora, eu quero dizer para você uma coisa sobre pirâmide. Mas, Robert, pirâmide é uma coisa ilegal. Olha, qualquer coisa no mundo, qualquer hierarquia no mundo, no mundo tem pirâmide. Se você vai para uma empresa que é... Qualquer empresa tem hierarquia, tem chefe no topo, ele tem três assistentes embaixo dele. Embaixo desse assistente tem gerentes regionais. Embaixo deles tem gerentes de cada cidade. E tem milhares de funcionários. Então, existe um pirâmide. Qualquer operação hierárquica tem pirâmide. Então, falar que não tem pirâmide, que pirâmide é uma coisa ilegal, é um papo furado. Existe um pirâmide em qualquer organização. operação. Ok? E falar que pirâmide, o máximo de nível é pirâmide, não é verdade. Ok? O que não é legal é trabalhar com operação onde o dinheiro chega, o dinheiro que eles pagam para você, chega de novos recursos. Só isso. Ok? Então, invita esse tipo de empresas. É questão da matemática. Amigo, a matemática é os números não aumentem. Ok? Vamos ver agora a dica número 3, que é evita empresas que não têm registro na Anvisa no Brasil. A maioria das empresas da máquina multinível trabalham com produtos nutricionais ou produtos do beleza. Por quê? Porque nesses produtos não há crise. O problema com ambos é que eles precisam ser registrados na Anvisa. se não, o produto pode ser enviado a você via correios do exterior, mas você ou seus clientes terão de pagar os impostos da importação. E nós sabemos que os impostos da importação sobre produtos especialmente de beleza carregam 50, 60, até 70% de impostos. Agora, se a empresa é de máquina multinível já é evoluída e já tem uma matriz no Brasil, então, ou eles fabricam aqui, quando eles fabricam aqui os impostos são bem mais baratos, ou eles importam. Em ambos os casos, eles terão de investir muito dinheiro no Brasil. O problema é que os preços dos produtos vendidos são bem mais caros do que um produto ótimo é semelhante no mercado. Não existe magia aqui. Se o preço não é competitivo o produto não vai ser vendido tanto. Novamente, certifique que os produtos são registrados na Anvisa, a empresa tem matriz no Brasil. Tendo matriz aqui, é um bom indicador que eles investiram bastante dinheiro no Brasil, eles são sérios, são comprometidos e vale a pena tentar. Dica número 4. Evita empresas que obrigam você a pagar qualquer valor para que seu convidado participe no evento de recrutamento. Esta é uma mensagem errada para quem é recrutado. Isso quer dizer que para recrutar outras pessoas eu tenho que pagar para colocá-las na minha rede? Essa é uma mensagem errada. Então, você tem que ser muito cuidadoso com isso. Agora, se você for recrutado por alguém pessoalmente que já está envolvido na empresa há algum tempo que você está pensando em entrar, faça muitas perguntas e continue perguntando até que você entenda exatamente o que você está se envolvendo. Não se preocupe em fazer perguntas demasiadamente pessoais porque estamos falando sobre um investimento de seu tempo e dinheiro. Pergunte a eles diretamente se eles fizeram algum dinheiro com esta empresa e se existem quaisquer requisitos escondidos que só iria descobrir sobre a empresa só quando você entra. Cabe também dizer nesta dica número quatro que as reuniões de oportunidades dos negócios de empresas de marketing multinível sempre são baseados na emoção no entusiasmo e na ganância. Agora, esses são elementos muito importantes. o comportamento do grupo que leva você a tomar uma decisão em favor de fazer um negócio como esta empresa. Esta abordagem emocional é muito importante para o sucesso da empresa de marketing multinível. Aquela fraternidade de pertencer a um grupo bom que oferece treinamento, aquela fraternização com pessoas poderosas, bem-sucedidas. Você se acha que você pode esvangar seus ombros com eles e algo vai passar para você. Esta sensação é muito importante. Esta sensação faz com que ela distorce sua percepção lógica. Muito importante que você entenda isso. O objetivo das reuniões de oportunidade é ensinar, obviamente, mas um objetivo mais sublimo é óbvio. Ali é distorcer sua percepção. É a única forma de distorcer sua percepção lógica e manipular suas emoções. Eles fazem isso através de entusiasmo, através de música, através de vendo pessoas bem-sucedidas. Eles fazem isso através de apelos muito fortes para dinheiro, para ganância. Cabe aqui também de salientar que se você quer saber como este processo funciona, recomendo que você adquira o curso Torna-se Irresistivelmente Persuasivo, que já inclui o curso Lavagem Cerebral, Lavagem Cerebral ou Arquivo Secreto e Segredos do Poder. São excelentes cursos que já são incluídos no pacote de Persuasão Irresistível. Então, seja ciente dessas coisas, estou falando isso para você, chamei esse curso A Verdade sobre Máquina Multinível, não é por acaso, estou contando para você a verdade, mas não estou contando isso para você para dizer ah, estou fora com todas essas coisas, estou fora de Máquina Multinível, não, não é isso. Seja ciente da dinâmica deste negócio, entende como ele funciona e aborda ele com olhos abertos, porque dá para ganhar muito dinheiro com ele. número 5, planos de compensação, tenta entender os planos de compensação e se você não entende, fala que você não entende, não tenha vergonha de admitir, de perguntar, fazer perguntas sobre os planos de compensação, é a coisa mais complicada usualmente no mercado de Máquina Multinível, hoje no negócio de Máquina Multinível existem vários modelos matemáticos de operação, tem planos australianos que é basicamente as primeiras duas ou três vendas não corregam nenhuma comissão, elas são repassadas para as pessoas que recrutarão você, tem plano matriz fechado, tem plano de matriz aberto, tem planos binários, todos os planos têm vantagens e desvantagens, nenhum plano é perfeito, se ele é bom demais, então é uma operação de pirâmide, então toma cuidado dos planos binários, especialmente dos planos binários, porque eles parecem ótimos no papel, quando na realidade eles pagam menos, porque o pagamento no plano binário é sobre a perna curta, não sobre a perna longa, por exemplo, eu conheci alguém que falou para mim, eu tenho, sei lá, 500 pessoas na minha rede já no plano binário, falei para ele, quanto você tem na perna curta? Ah, eu tenho só 15 pessoas, falei para ele, olha, você vai ganhar dinheiro só sobre essas 15 pessoas, e não sobre as que ela 500 pessoas que você tem na perna longa, mas todos os planos devem ter explicações bem detalhadas de como eles funcionam, mas como já disse na dica anterior, o objetivo daquelas reuniões de oportunidade é não passar você pelo esforço mental de entender o programa deles, não, nada disso, o objetivo é fazer com que você ultrapasse essa lógica difícil e vá diretamente no que se importa, o que importa? Os caras ali estão ganhando dinheiro, os caras ali estão bem sucedidos, os caras ali estão felizes, os caras ali estão satisfeitos com os produtos, este é a chave para o sucesso, você vai ver que muitas pessoas falam, ok, nem precisa entender a matemática de todo esse plano de compensação, eu vou diretamente, eu vou comprar, eu vou entrar nisso, vou entrar, estou dentro, este é o objetivo, e você pode criar esta sensação só através de bombardear, bombardear, bombardear a pessoa com gatilhos quentes emocionais, as pessoas decidem emocionalmente. Falando nisso, tem um curso chamado no Seminário do Sucesso do Marketing Multinível, que é um curso de sete horas, você vai aprender várias abordagens de clientes, como você aborda seus clientes, como você faz as suas apresentações, como você fecha, usando os scripts exatos, e também como acrutar de uma forma mais eficiente. Eu recomendo muito esse curso, pode encontrá-lo no site do afiliado do miliário de bolso ou no site seminários.com.br. Desde que trabalhei com muitas empresas de marketing multinível, eu já conheço todos os modelos matemáticos nesse negócio. Então, certifica apenas três coisas. Número um, certifica que seu plano tem probabilidade de sucesso. Faça um teste pequeno e veja a aceitação. Entenda o plano em tal forma que você pode explicá-lo para outras pessoas. Você não pode dizer que você entendeu a menos que você saiba explicar da mesma forma como você ouviu isso de alguém. Dica número 6. Preços abusivos. Preços abusivos, será que a empresa cobra uma quantia excessiva de dinheiro para se juntar a ela? Ou a taxa de adesão é cara demais? Agora, você tem que olhar para o interesse da pessoa comum, ou uma pessoa com renda média. Se o custo é caro demais, ou se o custo é bem baixo, é um ponto a favor dessa empresa. Agora, nesta categoria, cabe também dizer que evite empresas que exigem compras mensais compulsórias exageradas. Novamente, não vou citar nomes, mas existem empresas de marketing multinível que obrigam seus integrantes a comprar pelo menos R$ 1.000, R$ 1.200 por mês em produtos para revender e para se qualificar para receber a comissão de rede. Agora, se você não faz essa compra compulsória mensal, você não vai ganhar sua comissão de rede. Eles vão se sofrer de comissão de rede, que pode ser bem expressiva. Então, existem pessoas que só para manter para receber a comissão de rede, acabam comprando ou acumulando muito o estoque. A pergunta é, o que você considera exagerado? R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês? Existem empresas que dizem, tudo bem, nem precisa comprar R$ 1.000 por mês, mas, seu volume de vendas de varejo, venda pessoal, não venda da rede inteira, mas venda pessoal, deve ser R$ 3.000 por mês. Novamente, o problema com compras compulsórias de produtos é que você acaba acumulando estoque enorme. Então, pagamento de mensalidades pequenas de manutenção são aceitáveis, mas evita trabalhar com empresas que obrigam compras mensais compulsórias, caras demais, para ser qualificado para a comissão mensal de rede. Dica número 7, uma palavra, transparência. Certifica que a empresa de fato paga as comissões devidas e que você tem transparência e pode ver a linha descendente da sua rede e pode comunicar com as pessoas da sua rede e visualizar as compras. Essa, por exemplo, é uma regra que eu sempre segui, até mesmo no milionário de bolso, numa empresa de afiliação que eu criei, quem entra como afiliado na minha empresa, pode ver todas as pessoas que ele colocou embaixo dele. não é empresa de máquina de multinível, é uma empresa de afiliação, mas você pode ver todas as pessoas que entraram embaixo de você. Obviamente, você não vai ganhar comissão sobre mercadoria que não foi paga. Uma pessoa pode entrar online na sua rede, efetuar uma compra via boleto e não pagar o boleto. Então, por isso, você não deve receber comissão, mas, certifique-se que elas pagam no dia e que o sistema online da empresa é transparente. Já vi várias empresas de máquina multinível com zero transparência. Estou falando sobre empresas brasileiras. Isso mesmo, você paga, divulga seu negócio, o seu site, de boca a boca, a pessoa entra no site, compra e você não pode ver o que foi comprado e qual é a sua comissão. Então, evita, evita, evita. Evita esse tipo de empresas porque não vai dar certo. Então, essas são as dicas principais do negócio de máquina de multinível. Quando você avalia uma empresa de máquina de multinível, considera esses fatos. Lembra-se que, como eu falei, é um modelo viável, só que você tem que ser, se dedicar bastante, não uma coisa, não acredite quando eles falam para você que só precisa dedicar uma hora por dia ou duas horas por dia para realmente ser uma estrela nesse negócio, você tem que dedicar realmente um tempo integral, entendeu? uma nota pessoal. Tem empresas que você sabe que eles vão decolar muito rápido, como eu vi aqui no Brasil. Você sabe que a operação é uma operação de bicicleta. Então, você entra na empresa, tem pessoas que fazem isso, eles entram na empresa, decolam com a empresa enquanto ela está subindo, quando ela subiu, você ganha seu dinheiro e cai fora. Esse acontece, eu vi isso várias vezes. Então, seja atento, quando você percebe que o dinheiro chega de novos recrutas, evite esse tipo de empresas. E saiba se a empresa estabelecia o produto realmente bom, entre na empresa, mas dedique-se e usa as técnicas que eu vou te ensinar a seguir para recrutar mais pessoas. Ok? Então, na próxima sessão nós vamos falar sobre esse assunto, como usar este próprio curso como alavanca para recrutar mais pessoas. Você vai ficar realmente surpreendido com o que eu vou falar na próxima sessão. para recrutar o que eu vou falar na próxima sessão. Para recrutar o que eu vou fazer o que eu vou